Tá aqui, ó, o pessoal todo trabalhando, né, o morador que quiser, ele pode chegar aqui, ele vai trazer o seu anseio, né, aquilo que ele precisa, e aí o pessoal já está pronto, preparado pra atender, vamos lá, a estrutura é bem grande, olha aqui, tem uma base, duas, pode chegar aqui, a gente vai mostrar que tem toda a estrutura, é muito bem climatizado, é um ônibus muito legal. E aqui tem uma outra base, ó, dá só uma olhada, pessoal trabalhando, tranquilo, pra atender os moradores, e aqui eu tenho o seu Geraldo Rosa, a gente está mostrando ainda, seu Geraldo Rosa, que é o coordenador do PROCON do município, bem, mas esse projeto é um projeto do Estado, então a gente vai conversar com ele, tudo bem, seu Geraldo? Tudo bem, Oséias. Seu Geraldo, a importância de um projeto desse é o governo do Estado vindo pra Linhares, mas Linhares tem a base municipal, né? É um excelente reforço para o nosso trabalho, uma vez que a nossa cidade é uma cidade grande, a demanda é muito grande, pra você ter uma ideia, nesse primeiro semestre de 2017, nós já atendemos quase 4 mil consumidores, essa vinda do ônibus, ela vem nos auxiliar e muito nesse atendimento, e a maior importância que a gente vê nesse projeto, são aqueles municípios que não tem ainda o PROCON.